Você vai cantar E o dono da fazenda é eu, o dono da fazenda é eu E o dono da todo gato, compra a ração e tal raio que é manito do rio Com ele você vai dançar Liberando e todo o fiado É ficar raio da vida, você vai dançar Com falta de incêndio, cheiro do rato O pó iluminado e o pensão Com ele ninguém fica parado De boca e boca, de cama em cama Procurando amor, só que ninguém te ama Atenção para a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1 Com você, sepentes Um vaqueiro atualizado Atenção para a contagem regressiva Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, feito um caminhão Agora eu tô de volta aqui pro meu sertão Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é do meio do rato Onde estou apaixonado Tava morrendo de saudades Tava morrendo de saudades E eu voei tão alto, feito um vaqueiro É eu mesmo, papai São rato morrendo de saudades Eu nasci e me criei de uma casa de paz Lá não tinha luz Lá não tinha luz Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da entrada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto, feito um avião Agora tô de volta aqui pro meu Eu digo, assim falou Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mato, onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Mas a porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Meu lugar é no meio do mato, onde sou apaixonado Tava lá só de passagem, meu filho E agradecer ligeiramente a Deus Depois a meu patrão, o Ronaldo, o Cartaz Que não tem feito o convite ao Raqueiro Zé Mendes E se ao vivo, vamos abraçar A galera que somos Alô, vaqueiro, herói, fico Olha o sucesso do vaqueiro aí E o dono da fazenda é eu, o dono da fazenda é eu Quem comanda é todo o gado, compra ração e cavalo Quem manda em todo sou eu O dono da fazenda é eu, o dono da fazenda é eu Quem comanda é todo o gado, compra ração e cavalo Quem manda em tudo sou eu Abraça aí a tropa, quebra a churrima Vou embora, vai para a caixada O dia eu entro nele Eu sou conhecido como o vaqueiro, doutor Quando eu chego na fazenda de Zabu, doutor chegou Eu sou barrista, vida e tal namorador Chegando na vaquejada de Zabu, doutor chegou Vou me bastando no meu caminho do amor Desse culpa do vaqueiro de Zabu, doutor chegou Tem uma barona, cai no espetáculo mar E o zelador dos cavalos tem dois Vai, vai E o dono da fazenda é eu, o dono da fazenda é eu E quem comanda é todo o gado, compra ração e cavalo Quem manda em tudo sou eu Abraça aí o meu parceiro, doutor Rafael Esse é o morado, meu filho Eu sou conhecido como o vaqueiro, doutor Quando eu chego na fazenda de Zabu, doutor chegou Vou me bastando no meu caminho do amor Desse culpa do vaqueiro de Zabu, doutor chegou É uma barona, cai no espetáculo mar E o zelador dos cavalos de Zabu, doutor chegou E o dono da fazenda é eu, o dono da fazenda é eu E quem comanda é todo o gado, compra ração e cavalo Quem manda em tudo sou eu Oi, o dono da fazenda é eu, o dono da fazenda é eu É ele mesmo, meu filho Chama, chama pra dançar Sem beijo Sem beijo